Tá se preocupando à toa, o diagnóstico do homem não significa nada Tenha calma Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida E determino o tempo pra curar as feridas Sou eu quem faço, quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro Você precisa confiar e descansar Descansa, quem te prometeu garante Descansa, esse mal não é pra morte Descansa, sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisas descansar Descansa, sou eu quem estou tocando agora